Olá, espero que você esteja bem. Me chamo Tiago Rocha, sou biólogo e um cientista na área da alimentação. Quero agradecer de verdade a você que está assistindo esse vídeo, seja médico, nutricionista, profissional de saúde, pessoal que está em casa, que gosta de estudar sobre esses assuntos, não é profissional de saúde, mas gosta de cuidar da saúde. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado mesmo. O que é que eu vou fazer, Tiago, se eu tiver Covid-19, gripe A ou avaliação da gripe A? O título é o seguinte, o que você vai fazer imediatamente, depois você foi ao médico, ele passou o protocolo, os remédios, você tem que tomar, tudo direitinho, depois você foi fazer. O que pode fazer em casa? O que você pode fazer de bom em casa? Anota, primeiro, muita água, você precisa se hidratar, muita água, 2 litros imediatos por dia, direitinho. Segundo, própolis verde, tem que ser líquido, você coloca aí 20 gotas em um copo cheio d'água, toma 20 gotas de manhã, 20 gotas à tarde, 20 gotas à noite. Mais um ponto, óleo de primo lá, 3 cápsulas de manhã, 3 cápsulas à noite, junto com a refeição. Próximo, vitamina D3, manda fazer, não compra pronto, tá? Manda fazer. Vai assistir na farmácia e pede o seguinte, eu quero mandar, eu queria que vocês fizessem para mim, vitamina D3, contra glicerídeo de cadeia média, 2 mil unidades, né? Unidade é uma sigla internacional, unidades internacional, tá? Então vai dar umas 60 cápsulas aí que você vai ter que usar. Você fez isso aqui, tem que tomar 2 cápsulas a 3 cápsulas por dia adulto, criança, uma capsulazinha já resolve o problema. Vitamina C, 2 laranjas, já supri tudo. E o zinco, você manda fazer zinco quilato, 30 mg na manipulação. Vai tomar uma única cápsula por dia. Tá com febre? Não toma antitérmico, deixa chegar a 38.2. Por quê? Porque a febre é um remédio natural. O corpo aumenta a temperatura porque o vírus não consegue viver acima de 37. Então quando já tem dificuldade, vai morrer. Você toma o antitérmico, você acaba o remédio natural. 38.2, banho gelado, paninho na testa, paninho no abdômen, pano nas pernas. Não reduziu, suco de laranja, 38.4, fechou. Aí toma o antitérmico que o médico te passou lá na tua consulta. Ou seja, vai ter a queda. Dificilmente você vai passar disso porque a água e o suco de laranja já vai resolver o teu problema. Deu pra entender? Faltou ar. Faz uma inalação. Você pega aí uma canequinha de uma leiteirinha aí. Coloca um copo de água. Seis gotas de eucalipto lima ou seis folhinhos de eucalipto lima. Uma pitada de sal. Um limão espremido dentro com casca e tudo. Um dente de alho esmagado. Um pedacinho de cebola. Ferve. Abriu a fervura? Baixa o fogo. Deixa só um pouquinho de fervura. Pega um pano, se cobre. Inala cinco minutos daquilo. Terminou. Molha o rosto com água corrente. Enxuga. Vai pra cama. Fica escondidinho lá. Já vai estar resolvendo o teu problema. imediatamente. Covid-19. Gripe A. Ou essa variação da nova gripe. Imediatamente. Depois da consulta médica. Depois do protocolo do médico. Você pode fazer isso. Nada afeta. Não tem efeito colateral. Não vicia. Não afeta o tratamento que o médico te passou. Tá bom? Também vou deixar aqui o link do livro Curas Extraordinárias. que tem mais de 90 tratamentos naturais para 90 respostas sobre as doenças. Tem também um tratamento para imunidade. Tá aqui o link. Fique à vontade. É um livro que com certeza tem um tratamento para a sua saúde. Tá bom? Fica com Deus. Fica com Ele. Bons estudos. Fica com Ele.